Olá, pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um bate-papo sobre a raça América Staffordshire Terrier. Eu sou Sandro Moura, do canil Sinabus, criador deus de 1990. Hoje comigo é o mestre Augusto Gadelha, do canil Gadelhas Staffen. Amstaffes, isso. Grande prazer, meu amigo. Prazer, Sandro, boa noite. Prazer estar contigo aí, falando sobre a raça. Bom, meu querido, é assim, hoje a gente se encontra numa situação meio complicada, né? Mas o grande segredo é a gente poder usar, poder se favorecer do que a gente tem na volta. Isso, como criador também, a gente tem que ser assim também. Como é que está a situação de vocês hoje aí? Não vou entrar muito nessa conversa, mas é interessante a gente mostrar um pouco disso. É, bem por alto assim, a gente está em casa, estamos evitando ao máximo de sair, que a coisa aqui em Manaus está muito feia. Como você tem acompanhado nas notícias aí, acabou oxigênio, hospitais lotados, toque de recolher à noite. Está bem feia a coisa, então a gente está se cuidando o máximo possível para evitar aí de contrair o... Está bem. Mas Deus está do nosso lado. Bom, olha só, meu querido, vamos começar falando sobre a nossa raça, a nossa paixão e o que nos traz aqui, tá? Qual o teu primeiro contato? Quando foi teu primeiro contato com a raça América Star for Shire? Quando que tu viu teu primeiro América? Cara, não vou lembrar exatamente quando. Eu posso chutar assim, no começo do ano 2000, eu comecei a reparar mais nos cães que tinham na minha rua. Tinham três Américans na minha rua, o Spike, o Fuzil e a Luma, de amigos lá na rua. E eu sempre convivi com esses cães, de passar, encontrar na rua, eu nunca prestei muita atenção. Quando foi em 2005, eu pus na cabeça que eu queria um cachorro. E aí eu lembrei dessa raça, falei, pô, aqueles cães são legais, são bonitos, são amigáveis. E aí eu fui atrás de procurar um exemplar para mim. Mas já, mas tu foi já, tu foi como é que é, conhecendo um pouco a raça, estudando ou tu foi cru e chegou lá e pegou... Não, totalmente cru, eu queria um pet, um cachorro de companhia. Foi para buscar um pet? Isso, um pet, nem escolhi muito. Dei uma olhada na internet, comecei a procurar, achei um rapaz anunciando uma ninhada que os pais dos filhotes tinham morrido envenenados num assalto. Basta. Ficou num galpão lá, fazendo segurança. Peguei, escolhi um filhotinho daquele e já era. Até o nome de pipoca. Tá, mas aí a raça te convenceu e tu te torna um criador? Tu te torna um cara interessado? Como que tu começa a buscar esse interesse pela raça? A partir desse primeiro cão, aí eu fui conhecendo melhor, fui procurando me informar melhor e aí fui me aprofundando, né? Depois disso surgiu um interesse maior e aí depois comprando outros cães, participando de exposições e assim foi, né? Sim, sim. E a raça realmente deu aquilo que tu esperava? Não, porque a raça, nós vamos conversar um pouco mais sobre isso mais tarde, um pouco, sobre a versatilidade que a raça tem, né? Sim. Não, totalmente. Eu morava em apartamento na época e são cães muito limpos, não latem, não fazem sujeira, são muito companheiros, muito inteligentes, se você ensinar a eles que pra fazer a necessidade deles é na rua, eles vão esperar, vão te chamar, inclusive, quando quiserem. São cães muito brincalhões, muito fortes, saudáveis, cães rústicos, né? É o pacote completo, a raça é o pacote completo. É, é, eu posso te dizer, claro, eu posso te dizer, assim, de cadeira, assim, que é o pacote completo mesmo, né? A gente já teve contato, eu tenho contato com muitas raças, assim, e se tu fizer toda a comparação, é a America Staffordshire e o Grupo Terriers. Se for comparar, não tem comparação, né? Não tem, né, cara? Não tem, porque sempre há uma coisa... Tá, e o teu primeiro contato com a exposição, Gadelha, porque aí tu já tá estudando sobre a raça, entendendo que existe um padrão da raça, não? Ou tu vai na exposição também, chegando, flutuando? Então, por acaso, eu vi que tinha uma exposição em Santos, lá, quando eu morava em Santos na época, e fui ver, foi de curioso. Achei legal, depois passei a buscar um cão pra participar, um cão pra exposição. Cara! Começou a peregrinação, né? Também não é fácil, né? Não é fácil. Até eu conseguir um cão que valesse a pena um cão bom, eu acho que eu tive uns seis ou sete cães. Penei. É, e a gente vai... E aí eu consegui um cão bom, que foi a Sandy. Isso foi dois anos depois, em 2007. A Sandy, criação do Kazubra, né? Isso, maladeira do Kazubra. Isso, João Veto. A primeira exposição dela no Osso de Ouro, ela já foi melhor da raça, acho que foi reserva de best-in-show jovem. Então, aí, ferrou, né? Aí já... E aí tu já pegou o embalo, já. Já. E aí começou a conhecer os criadores, começou a bater papo com os criadores. Os criadores, sim, eu já conhecia antes das experiências anteriores, né? Mas aí eu conheci, comecei a conhecer mais o pessoal que vive no meio das exposições ali, handlers, criadores de outras raças. Claro. E aí eu fui crescendo mais esse mundo. E, Gadelha, tu segue ainda nas exposições ou tu tá voltado a outra coisa dentro da tua criação? Não como antigamente. Antigamente eu era um aficionado. Todo final de semana eu tava batendo carteira, viajava com carteira. E até a exposição no Uruguai. Tem alguma, perto de casa, eu tenho algum cão que eu quero fechar um título? Ou só pra participar mesmo, ou vou? Ainda segue. No final de semana eu levei uma fêmea, eu mesmo apresentei. Então, eu vou assim, escoradicamente. É uma sensação boa a gente apresentar o próprio cão, né? Sim. Eu fico fascinado de apresentar. Mas gosto também de ficar atrás, olhando os detalhes e vendo aonde que eu posso melhorar. Claro, eu não posso nada. Eu só tô ali pra dar uma empurrada, né? Sim, é, não. Eu sou horrível apresentando. Eu prefiro ficar com o Henders apresentando, ficar assistindo ali. E acho que meus cães sempre se comportam melhor na mão dos Henders, né? Não sei se eu vou comentar pra eles. É, não. Eu te dou também um pouco desse exemplo aí. Porque eu tenho um amigo, Handler, já há 30 anos. E ele que apresenta os meus cães. Já deu o primeiro cachorro, assim. Ele que apresenta sempre. E a gente perde, ganha, rir, se briga, volta a amizade, faz tudo junto. Legal. Já é da família. Já é assim mesmo. Cara, e me diz uma coisa assim. Aí tu... Mas vamos falar um pouco sobre a versatilidade que tem a raça. Três pontos que eu acho que são importantes. Eu sei que tu busca muito entendimento disso. O America Staffordshire como pet. O America Staffordshire como cão de guarda. Como cão de guarda em excelência. Aquele que a gente manda destrar e torna um cão de guarda. E o America Staffordshire como cão de show. Isso são três coisas básicas. Sim, a raça é versátil justamente porque ela consegue atender essas três coisas. Ele é um excelente cão de pet. Muito companheiro. Não é aquele cão que fica implorando por atenção. Para ele basta estar do seu lado ali. É o suficiente. Adora passear. Tem muita disposição para passear. Seja a pé, de bicicleta, correr. É um cão que, para trabalhar, para ser o seu pet, está o dia inteiro ali. É perfeito. Adora crianças. Como cão pet, eu vou te dar um pouco da minha... Como cão pet, eu acho que é um dos mais perfeitos que tem. Porque ele tanto pode ser parceiro, por exemplo, de uma criança de cinco anos ou de um idoso de 80 anos. Não é verdade? Sim. Exatamente. Parece que ele sabe dosar a brincadeira dele de acordo com a pessoa. Claro, claro. E o grande segredo hoje, com a facilidade que a gente tem, a gente tem que educar os nossos cães. Por exemplo, o adestramento básico. Ou em casa. Eu adestro em casa. Meus cães ali básicos também. Não querem um super cão também. Entendeu? Sim, o básico para ter um bom convívio ali. Um bom convívio. Claro. E sobre aquele super cão. Por exemplo, a America Staffordshire, na versão de super cão. Aquele cão adestrado militarmente, aquele cão pronto. O que você acha disso? Apenas para finalizar a parte de pet aí. Desculpa, desculpa. O cão conviveu com a minha sobrinha desde quando ela era bebezinha até ela ter mais idade. E sempre conviveram muito bem. E eu colocaria apenas como aspecto negativo de cão como pet, ele não gostar de outros animais. Não gostar de outros cães e outros animais. Tem essa parte aí. Mas é nada que, com adestramento, com convivência ali, você não melhore, não amenize. E também a escolha de um bom exemplar, né? Porque, às vezes, dentro da raça tem aqueles cães que são mais fogo, tem os mais tranquilos. Mais dominantes, outros menos. Claro. E aí é que eu digo que sempre tem que haver a seleção. Não adianta você dar um cão superativo, hiperativo, deus e pequeno, para um senhor de 80 anos ou para uma criança de 5 anos. Ele vai para o dono certo. Dentro de uma mesma ninhada, você tem cães certos para cada tipo de pessoa. E é difícil convencer as pessoas disso. Não, para você é melhor esse ou não aquele. A pessoa vai muito pela aparência, né? Claro. A cor, aquela coisa toda. O cara que sabe, né? Tem uma marcação mais bonita. Isso é difícil. Claro. E, por exemplo, cães de exposição, cães de show. O que você pode me dizer sobre isso? Eu sou um cara aficionado por show também. Gosto muito de pet e de show. Eu quero trocar uma ideia contigo sobre isso. O América se destaca bem nas exposições, porque ele é um cão muito atento, muito vivaz, assim. Ele chama atenção para ele. Ele anda olhando para frente, com o rabo balançando. Isso me chama muita atenção. É um excelente cão de show. Buscando um comportamento certo também, né? Porque, às vezes, o cachorro é tímido e não consegue se mostrar. E, agora, você me diz uma coisa para mim, assim, Gadelha. É sobre uma coisa que é interessante a gente conversar com um cara igual a ti, que gosta de estudar sobre a raça. O pessoal, às vezes, acha que o cão ideal é o cão super magro, o cão que é de esporte, o cão que está super malhado, e o outro acha que é o cão de exposição. E tem o padrão da raça nesse meio, tá? Nem sempre o cão de exposição é o padrão da raça, que foi escrito. Sim, cada um cria para um objetivo, né? Se tem a vertente da exposição, tem as vertentes de trabalho. Acho que os cães super magros, assim que você disse, são os cães que são usados mais para trabalho, para provas de game dog, agility. E aí, o cão realmente tem que ser mantido assim, porque se ele é mais pesado, ele pode acabar até se lesionando. Claro. Ou vai ter o mesmo desempenho de um cão mais ágil, um cão mais leve. E a parte cardio também tem que estar bem trabalhada, essa coisa toda. Sim, mas a versatilidade da raça permite o mesmo cão fazer as duas coisas. Ser um bom cão de exposição, ele pode ser condicionado um pouco mais fortinho, como os juízes gostam, como o meio de exposição prefere. E quando ele é ali para competir em agility, ou seja lá qual for atividade, ele pode ser condicionado mais leve para aquilo. Isso acontece muito. É o cão completo, né? O América do Sul é um cão. Claro, claro, claro. E também tem uma coisa, assim, dentro da exposição, dentro do show, dentro do que tu falou recém, por exemplo, as tendências, existe também um certo exagero, por exemplo, nas proporções, né? Tipo excesso de peito, excesso de angulação, essas coisas assim, não? Sim. Não, infelizmente, isso acontece muito. Quando cães muito exagerados, muito grandes ou muito pesados, ou com cabeças muito grandes, ou com peito muito largo, os extremos. Quando um cão desse tipo começa a vencer em pista, os criadores, indevidamente, começam a buscar esse tipo de cão para conseguir a vitória. Isso é errado, né? Claro. O que seria feito seria uma educação dos juízes para identificar qual que é o cão correto, não ir para o rosto. Porque, às vezes, um cão extremado, ele chama atenção, né? O cara vê aquela coisa impactante, nossa, mas não que seja correto. Mas isso acontece muito, né? Isso que tu falou agora é uma coisa que acontece muito. O cão, daqui a pouco, ele é super campeão, ele vai em todas as pistas, ele está juntando um monte de troféu, o cara faz uma propaganda grande e torna esse cão um padreador, um cão que distribui essas qualidades excessivas, né? Ou pior, torna-se o tipo preferível. Claro. O tipo que começa a ser cada vez mais comum porque está ganhando. E isso traz um malefício enorme para a raça. Claro. Outra... Uma anterior a esta é um bate-papo que eu fiz com um juiz, um juiz internacional da FCI, o Pedro Lang, muito bom, e ele deu uma explicação sobre isso, que ele julga muito na Europa, e ele começou a olhar os cães da Europa, prestar atenção, cães gigantes, excesso de maceteres, coisas assim, tá? Que, na realidade, a gente já percebe que o padrão europeu é mais ou menos assim, né? Salvo alguns criadores que têm a origem da raça. Na verdade, o padrão é um só, né, Sandro? O padrão é... Claro. Agora, tem certos países da Europa que vêem uma preferência por cães extremados, justamente por ganharem. E isso é equivocado, né? Claro, claro. E isso já distribui já, por exemplo, a intenção de outras pessoas em ter, por exemplo, eu quero ter aquele cão, eu quero ter um filho, um neto, e aí a coisa falha. Isso é muito comum e isso acontece em todas as raças. Quando você tem um cão que ganha uma exposição importante, existe uma corrida atrás desse cão, para usar esse cão, ou para adquirir filhotes desse cão, simplesmente por ter ganho. Mas o pessoal esquece que vitória em exposição não é genética. Claro. E, às vezes, o que ganhou não significa que ele é correto. Sim, sim, sim. Ou que ele é exemplo para a raça. Não. O que tem que acontecer é o entendimento máximo sobre o padrão da raça. E olhar aquele julgamento como um julgamento, até porque o juiz é um ser humano igual a gente. Sim. Resultados de exposição nunca podem ser levados em conta para você usar no seu plano de criação. Augusto, me diz uma coisa. Me parece que você é um criador eclético, você é um criador que gosta de estar jogando. Delesse, quais as linhagens que você gosta, quais os pedigrees que você acha interessantes, algumas coisas assim. A gente vai... Isso agora. Olha, Sandro, eu tive contato com diversas linhagens, tive cães de diversas linhagens. Hoje eu tenho cães da linhagem Huffian, e até hoje foi a que eu mais gostei. Porque são cães muito inteligentes, são cães que eu julgo muito típicos, são... Não é o padrão de show, né? Não tem o padrão muito de show, né? Ele é um padrão America Star for Shire, mas natural. Tem padrão de show, sim. Não, não, eu sei que tem Huffians show, mas o que a gente vê muito é uma diversidade, é muito grande ali, os cães não aparentam com o show de hoje. Esse que eu quero te dizer ainda, porque o show de hoje pede aqueles cães gigantes, aqueles cães... E tu vê muitos Huffians que eles são cães... Como é que eu vou te dizer? Padrão normal, entendeu? É, o normal é o correto, né? Na verdade, a moda dos cães extremados está errada, não os cães. Eu vou colocar uma foto de alguns cães aí, e a gente vai trocando uma ideia, tá? Esse cão foi um... Ele é o Pines, né? Quem é esse cão? Esse cão, ele é o Butter. Ele é o Alpinist Start Spreading the News. Esse cão eu importei ele em 2010. Em 2010. O que tu acha desse cão dentro das proporções hoje? Um cão bem bonito, tem uma profundidade boa de peito, um dorso perfeito, né? O que que tu... Sim, é um cão muito correto. Eu julgo ele um cão muito correto. Mas, para você ver, para a época que eu trouxe ele, há 10 anos atrás, ele, em comparação com os outros cães, quando eu colocava ele nas exposições, ele já era o menor, já era o mais leve. Então, a coisa dos cães estarem cada vez maiores já vem de bastante tempo, né? Já naquela época, né? A gente já... Eles estão dizendo naquela época. E sempre quando a gente traz alguma coisa, sempre há um certo receio dos outros criadores, tá? E que se comprova é na criação mesmo, né? Porque a gente pega e arrisca. A gente vai lá, estuda um pouco, né? E esse cão, eu coloquei ele em pista, fechei os títulos dele, mas ele tomou muito pau. Americano, vi um juiz canadense, ele sempre ia bem. Sim, sim. Geralmente com um juiz... Com um entendimento maior, né? Claro, claro. Vamos ver o próximo ali para a mesma coisa. Esse aí. Esse cão. Não, para aí, para aí. Alô? Oi? Não apareceu ainda aqui, não. Não apareceu ainda? Agora sim. Agora vai abrir. Tá. Abriu? Abriu. Tá. Esse é um cão tipo moderado também, né? É um cão que não tem nada de excesso, um cão bem... Sim. Esse é o Mississippi Redco X. Esse é um rancor. Esse é o primeiro rancor que eu trouxe. Foi em 2009. 2009. Quando eu desisti de comprar cães no Brasil, e eu vi que não dava, não pelos cães, mas mais pelas pessoas. Claro. Aí eu fui buscar cães fora. Aí conheci a Sônia Parise. E esse foi o primeiro cão que eu importei dela. Chegasse a tirar alguns frutos dele? Chegasse a tirar crias boas dele? Não. Eu cruzei ele uma vez com uma cadela Gaminis, mas não pegou. Aí eu fui ver por quê. Aí deu o espermograma dele muito, muito baixo. Ah. E a gente não deu para usar ele em reprodução. Claro, claro. Vamos ver o próximo, então. A gente está aprendendo ainda com essas novidades. Esse cão eu acho fantástico. Ah, esse é o Buggies. Esse é um irmão de ninhada da Suzy, da minha cadela Suzy. Eu conheci ele do canil esotérico, também da Sônia, do UOL, em 2017. Esse cão representa a raça. Esse cão está muito bonito. Esse cão me agrada muito. É. Uma expressão muito boa, uma profundidade de peito. O externo já está bem pronunciado. E uma traseira que me parece gigantesca. A traseira dele é forte, mas nessa foto está parecendo um pouco exagerada. Essa foto foi bem produzida. E como era o comportamento dele? Como era o temperamento desse cão? O cão é um guardanato. Esse cachorro é bravo. Ele faz guarda naturalmente. Sem precisar forçar. Aquilo é natural dele. Sim. Nunca foi ensinado. Ele odeia coisas estranhas. Sabe que isso é interessante falar? Porque dentro do padrão da raça, e no geral, a gente conhece sempre cães bem equilibrados, cães bem tranquilos. E daqui a pouco sai um cão que te destaca para uma coisa. e você tem que trabalhar dentro disso. Se há algo que você gosta e não vai contra as características da raça, é uma coisa a ser preservada. É. Isso é interessante. Vamos ver. Acho que agora alguns da tua criação. aí já são cães da tua criação? Isso. Esse é o tigre. Essa é a criação minha. Ele é filho da Sandy. É um cão que foi bem novinho. Foi aí para o sul. Foi um cão que venceu muito em pista. Um cão que eu julgo muito correto. Sim. Não, super correto mesmo para a época. Ele estava com quem aqui no sul? Era com o João? Ele estava com o Marcelo aí no sul. Marcelo. Tá. Eu não me lembro de ver esse cão em pista. Acho que ele vinha mais para as exposições de São Paulo. Sim, sim, sim. Uma outra. Mas chegou a vencer na FECIS, aí, grupo, tudo. Sim. É que eu moro muito longe também. Fica difícil eu sair para a exposição. Então, fico sem aparecer muito tempo. E esse aí? Contra nós quem é essa aí? Essa é a Mabel. Essa é uma sobrinha daquele cão da foto anterior, do Bugs. É filha da Suzy, da irmã dele. Carrega as mesmas características dele, né? Sim. É a minha cadela. Número 1 do momento. É. 2 para 3 anos. E tu está optando agora com os teus cães? É o tipo de cão do dólar. E tu está optando agora, por exemplo, em não cortar mais a orelha? Agora, com essa função aí, que logo, logo isso vai se tornar comum? É, não. Está proibido também, né? E aqui eu não acho melhor cortar. Em São Paulo até achava, mas aqui está difícil. Mas eu acho lindo quando mantém... Claro, quando mantém esse tipo de orelha, né? Tem umas que são meias estranhas. Mas esse rosa aí é perfeito. Quando a orelha é corretinha, fica bonito. É, é. É, fica bonito. Mas assim fica bonito também. Claro. Augusto, vamos conversar sobre saúde desses cães. Você procura sempre estar por dentro disso? Desplagia, atáxia, coração, coisa assim? Sim, sim. Sempre considerei isso como de primordial importância. Você, antes de realizar qualquer cruzamento, certificar se o seu cachorro vai saudável. Isso é o mínimo que um criador deve fazer. E cada raça tem aquelas doenças que são mais... Que ocorrem mais dentro da raça, né? Então, você podendo fazer... Hoje em dia, a medicina possibilita a gente fazer vários testes. De raio-x, ataxia cerebral, que é uma doença que acomete a nossa raça. Hoje tem um teste genético que é muito simples. Você colhe uma amostra de DNA, envia para o laboratório. Você sabe se o cão é afetado pela doença, ou se ele é somente portador do gene, ou é livre da doença. E exames de coração, tireoide... Vários exames você pode fazer antes de cruzar os cães. Claro. Porque você tem uma segurança maior de que você não vai produzir cães com esses problemas. E tampouco vai espalhar esses problemas, porque tu é um... Tampouco vai espalhar. Tu é um cara que vende, que as pessoas te conhecem, sabem o teu trabalho. Pela tua experiência e pelos seus estudos, quais as doenças que mais atacam a raça, que são as mais infrequentes, que passam de geração para geração? No Américas da Fruchária, creio que seja a displasia, a coxa femoral e de cotovelos. E o pessoal fala, não, a América não tem displasia, mas é porque é um cão muito forte, e mesmo que ele tenha, a musculatura vai segurar ali. Sustenta ele. E não tem sintomas. Mas isso enquanto cão é jovem. Quando o cão envelhece e vai perdendo a musculatura, ele começa a mancar, começa a ter um problema ali. E é importante que os criadores se preocupem de radiografar seus cães para não correr o risco de cruzar dois cães que sejam displasios, que seja leve. Sim. Pois pode ser atrapalhar nos filhotes. Então é importante fazer esse controle. A partir de que idade que tu começa a fazer nos teus cães filhotes, nos cães que tu vai ficar para a reprodução? Quando eu quero usar isso como fator de seleção, a partir de seis meses, um ano, já é possível fazer uma radiografia preliminar. Ela vai te mostrar o que eu tenho naquele momento. Não vai ser um resultado final, porque o cão ainda está em formação, mas com dois anos de idade você consegue ter o resultado definitivo. Já cheguei a ter cães até dois anos de idade, não tem um bom resultado, e aí não manter esses cães para a reprodução depois. E é uma preocupação que eu tenho. Claro, claro. Isso é um conjunto do bom criador, né? Saúde, comportamento, temperamento e tudo. E tu larga o cachorro que tu gostaria que te largassem, né? Sim, lógico. Você não vai vender um cão para uma pessoa que seja uma coisa que você mesmo não compraria. Não faz sentido. É, é. Eu tenho experiências boas. Nas minhas primeiras compras, lá por 89, até que em Gido eu comprei um. Tingido. Tingido, tingido. Aí ele chegou, eu passei a mão nele e vi uma cor preta na minha mão. Eu digo, opa! No final ele ficou tigrado, mas ele veio preto. Ele veio para ser azul, ele passou para preto e depois passou para tigrado. Mas eu consegui vencer muito a exposição com ele e aí foi meu primeiro pulo para a raça. Aí no final ele era branco. Não, ficou tigrado, graças a Deus. E ficou um tigrado lindo. E veio como descarte, porque eu comprei de longe, aí eu comprei uma cor, daqui a pouco mudou. E aí foi aquela... Isso acontece, não muito, mas é comum a gente se topar com pessoas que têm outro interesse dentro das raças, não é verdade? Sim, claro. E tigrado é uma cor bonita, tigrado, preto. Eu gosto muito. Eu gosto muito, gosto muito. Isso acontece em todas as raças. Augusto, hoje, como que tu vê a raça dentro do Brasil? Eu sei que tu está por dentro, mesmo que tu não apareça muito mais, porque tu é um cara discreto, mas eu sei que tu está por dentro. Como tu enxerga a raça? Dentro do Brasil, comparando de quando lá, quando eu comecei lá em 2007, 2009, eu acho que a raça piorou muito. Piorou muito. Acho que 10 anos atrás tínhamos cães muito melhores, cães mais típicos, cães com menos exagero. Eu acho que estava muito melhor, antigamente. Hoje, os cães estão meio que seguindo o padrão europeu. Cai dentro daquilo que o Paulo Lang tinha comentado. Acho que no Brasil está seguindo para esse caminho. Existe um movimento de alguns criadores tentando resgatar o American como era antes, como tinha bastante aí no Sul, os gamines. Mas hoje, acho que a raça está bem ruim. Diz uma coisa para mim. E dentro da situação de hoje que nunca se importou tanto o cachorro. Nunca se importou tanto. Hoje é uma facilidade. Hoje, você dá um pontapé, cai dois, três importados. No nosso tempo, eu te digo assim, nosso tempo em 89, cara, e aí vem subindo para 2000, que é o teu tempo, você sabe que era uma dificuldade. É mais difícil, né? É. Hoje, pela grande facilidade, eu acho que deveria estar melhor. Entendeu? Mas só que o que está acontecendo é que há muita propaganda, né? Acho que eu comecei na época errada. Eu queria ter conhecido a raça lá nos anos 80, mas aí também era uma criança, né? Não tinha como. Eu peguei por acaso, rapaz, em 89, com 19 anos, eu estava caminhando na rua, passou uma caminhonete com um em cima e eu saí de bicicleta atrás. Que cachorro é esse? Não, já saí louco, né? E o cachorro me olhava, aquele louco atrás, suando, né? Quando o cara parou no centro, eu parei atrás. Claro, demorei dez minutos para tentar falar, né? E aí só... E eu só apontava, digo, cara, que raça é isso? E aí o cara, não, isso é Pitbull com o America's Star for Child. E eu digo, pum, estalou. Nunca mais larguei a raça. Descobri o nome, é, acabou, né? Não, e aí foi embora. Mas na nossa época, ela tinha que mandar uma carta para o criador, né? E esperar que ele lesse a carta, esperar que ele lesse a carta e ele te respondesse. Era muito difícil. Mas ele tem que ir com o dia, né? Não, não. Às vezes o cara nem estava para ti, entendeu? Às vezes dava sorte, entendeu? Mas é interessante. Cara, é muito bom falar contigo, assim, sobre essas variedades, porque até então a gente estava falando pelo começo da raça, começo da situação que a raça vem e hoje a gente fala para começar a falar com outro tipo de conversa. E tu está abrindo muitos olhos de muitas pessoas que estão entrando na raça, né? Pelo problema de saúde, que é o que tu mais fala. Sim, exatamente. Acho que tem coisas básicas quando você vai criar. Uma delas é a saúde, a outra coisa não menos importante é o temperamento e a tipicidade. Essas três coisas são as principais que o criador deve buscar. O resto, se é o porte do cão, se serve para esporte, para exposição, marcação, essas coisas são coisas completamente... Cor, isso aí é completamente secundário. Claro, claro. Gosto próprio está cheio, entendeu? esse estilo. E aí vai embora. Dentro do padrão é como tu diz. Tá, tá. E tu hoje... Quais os teus projetos hoje, Brincadeiro? O que tu planeja dentro da raça? Hoje está meio devagar porque não dá para fazer muita coisa, né? Claro. Por causa do Covid aí. Mas hoje eu tenho poucos cães, eu tenho dois cães. Tem a Mabel, que você mostrou a foto ali, e tem a mãe dela, que já está castrada, e estou com três filhotes. Desses três filhotes, eu vou selecionar um ou dois para dar continuidade, e meus planos são esses. Então, bem... É, seguir, seguir. E diz que a exposição volta agora, né? Se está pensando em voltar algum para... Pensando em colocar algum para a exposição? Eu vou seguir colocando a Mabel. Voltar... Aqui, acho que tem duas, três por ano, mas tendo, eu vou estar lá. Diz uma coisa para mim, assim, hoje, hoje, no mundo, me cita um Américos Taforshire Terrier, num mundo que você gosta e gostaria de ter ele dentro do seu plantel. Um ou dois? Claro, um é difícil, a gente sabe, mas a gente tem aquele cão. Olha, eu não vou te citar um, eu vou te citar os cães do Al e da Sônia, de onde eu trouxe a Suzy e o Bugs, eu gosto muito dos cães dele. Ali, qualquer um de olho fechado me agrada muito. Me agrada muito. Qual é o canil? Esotéric. Esotéric. Ele cria Huffians com Tacomas. Huffians e Tacomas. Duas linhagens super tradicionais que foram a matriz para essa história toda aí, duas das raças. Sim, a linhagem Huffian, a Expert e a Tacoma são a base da raça. A base da raça. E daí? Todas as outras estirpes vieram dessas três linhagens. Cara, eu fico muito feliz por estar hoje, em pleno 2021, a gente está conversando sobre a raça, está devagando, está sonhando projetos, está trocando ideia, porque antes a gente não podia trocar as ideias. Antes a gente não conseguia isso. Então, assim, eu queria te agradecer. Oi? Antes não conseguia? Acho que sim. Não, é, é. Mas, por exemplo, eu para mim era difícil, cara. Para mim era muito difícil entrar nesse meio. foi muito difícil. Mesmo eu ter suado, eu ter conquistado, assim, era muito difícil. Por isso que eu fico muito feliz hoje de estar aqui sentado contigo. Eu já escutei muito tempo sobre o teu nome, assim, e escutava, assim, ah, é difícil conversar, entendeu? Aquela coisa toda. Por exemplo, criadores, por exemplo, o Luiz Paulo mesmo, um cara que é super acessível, um cara fantástico, muita gente importante, tá? Importante, eu digo, para a raça, entendeu? Importante para a raça que a gente hoje está conseguindo, por exemplo, conversar, tá? Cara, eu queria te agradecer muito. O internet facilita. Claro. O internet facilita bastante esse contato aí. Claro. Eu queria te agradecer muito, desde que o tempo nosso é curto, tá? Agradecer muito a tua disposição. Eu sei que a situação não está favorecendo muito, mas eu queria te agradecer muito, muito mesmo, tá? Obrigado por ter compartilhado isso com a gente, tá? E tenho certeza que muita gente vai gostar e vai começar a te seguir também. Espero que sim. Obrigado, Sandro. Eu que agradeço. Bate papo aí, muito bom. É. A gente fica dentro do tempo que a gente pode, mas eu acho que ficou muito importante, tá? Muito obrigado, um abração para todo mundo aí. Abração. Boa noite. Obrigado, cara. Obrigado, cara.